O tesouro lá embaixo, o fundo do mar é estapinhado de carcaças de navios que tentaram desbravar os oceanos. Recentemente um burburinho começou a se espalhar sobre um naufrágio um tanto excêntrico. Um navio parcialmente afundado que, segundo rumores, navegava de volta para Maremburgo com um porão repleto de bugigangas misteriosas, saqueadas ao redor do Velho Mundo, até sentir a ira de Stronfels, o deus dos mares. Você conhece a localização, mas lembre-se, tais rumores sempre podem chegar aos ouvidos alheios. Vamos navegar para o naufrágio, o que me aguarda aí? Dá ou não dá? Dá, mas eu não sei se eu quero lutar. A minha morgan não teve o gostinho de brigar ainda hoje, né? Então vamos lutar, vai. Vamos! Eita! Tem a unha que vai ser difícil, hein? Nada! Eita! Uma caveira ao fundo com um totem do deus, acho que da serpente, sei lá. Deixa eu ver, vou passar para você essa galera aqui, essa galera aqui, essa galera aqui... E... é isso! Cadê? Dá para ver as guardas profundezas? Não, ainda não. Ok. Vou pegar a direita aí. Eu não achei ela ainda não, mas... Trupe de marinheiro, trupe de piratas... Tentei não deixá-las andando muito junto por causa do morteiro. Dá um espaçamento nelas aí. You can't! Use a peça! Com licença! Um peça! Você está em armas! Tô! No未知! No iota! No iota! No iota! No iota! No iota! Tá correndo? Tô. Eu tenho uma mania chata de ir andando pra fazer essas coisas! Eu adoraria, só que tem um morteiro olhando pra gente. é olhando para você é jogarei uma magia neles marinheiros, artilharia, artilharia ele escondeu-se, ah tá, tá do meu lado cadê a guarda das profundezas, tá pro meu lado é arma de aço, anti-grade eita, mas você já mandou o gigante pra si? só vai um caralho é muito legal essas animações é banho da perdição talvez eu consiga pegar o e morteiro ali tentando ir lá também se não dá a volta nas unidades é o que? mago? quem? a minha general? não, não, o deles é vampiro, não é todo vampiro tem magia em uma vez batalha sorcerer corriga corriga sorcerer corriga corriga pegue eles espadachinhos matem 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 corriga será que eles já cansaram? então né o morto vive cansando é foda eles deviam estar com falta de ar só já era o mago desintegrou praticamente só sobrou ele né muito bom o gigante, bonitinho correndo correndo por que? correndo por que? correndo por que? é teu eu olhei muita coisa aí? não 200 soldados tá indo pra cidade também isso aqui é só um bônus no caminho tesouro lá embaixo você navegava em direção ao naufrágio do navio de Maremburgo quando um galeão conduzido por um sonrateiro almirante vampiro surgiu com um arsenal de canhões laterais e armas crepitantes de pólvora negra bloqueando a passagem após derrotar o flibusteiro morto vivo você pelhou os cofres do galeão inimigo em seguida partiu para coletar os esforços do naufrágio de Maremburgo Miki é experiência tesouro 5.000 eita não precisa dividir não por que? 5.000 é só uma construção de aumentar a cidade acho que é 3.200 vou dar uma descansada aqui em Maremburgo na minha ilha aqui não quer tentar comprar a cidadela ali não? não por que 8.000 eu parando? qual que era a província? ah, a hostila né? que eu não descansei até comprar ela inteira o Nordila, alguma coisa assim acho que era será que seu vassal me dar dinheiro se eu pedir? ah, agora ele quer fazer cor comercial comigo vou pedir 900 não, eles não querem vou pedir 500 não, eles não querem aceitaram ai agora que eles aceitaram eu vim aqui e compro a cidade ah, ela só é todo meu dinheiro nessa brincadeza, mas vai valer a pena pronto ah, estabilizou a ordem pública estabilizou sem os marcos ainda tem um marco aqui que ele ignora 100% da corrupção minha facção é tipo assim, ela adrena os ventos de magia do mundo pra purificar os arredores, mas corrupem na própria terra tipo, a gente ajuda os outros, mas fode é tem que gritar junto sempre tem até um meme daquele passarinho que ele põe a cabeça pra trás e dá um grito, não sei se você já viu que é tipo assim, respira, aí grita alguma coisa já viu esse meme? ah, sei sei então, aí os cara pegou esse meme assim, respira, aí grita NORSKA! não dá pra existir tem quantas cidades o Trog? com essa aí que ele pegou eu imagino que tenha duas não tem nem tipo uma C aí inverno percurador de 3 deve ter anexado a tribo do lado dele lá então ele não tem guarnição ali, só vem pro pai e o exército dele, cadê? acho que tá do seu lado aí enquanto eu estiver na ilha, tá tudo seguro meu Deus do céu, guarnição gigantesca dá do seu vassalo, né? é você vê o que que a construção dele dá? essa aí que ele coloca em toda a cidade? de um templo de Quetzel ordem pública nossa, imaculada 4 ah, ele dá guarnição também graça por turno um pouquinho overpower, né? é, senão eles perdem a cidade, ele fica inútil, né? ou eu coloco o guerreiro sauro com lança ou eu coloco o calango de crista vermelha o calango de crista vermelha, ele é interessante pra flanquear, ele tem frenesi eu vou colocar o calango de crista vermelha eu vou ter que tirar alguma tropa pra poder colocar essa é o qual deixa eu ver tira um desses de projétil aí, a manutenção é a mesma deixa eu ver, não dá pra fazer nada? conseguiu acordo de comércio com ele? então, eu usei o de comércio na verdade só pra pegar o dinheiro que faltava pra comprar a cidade ah, tá nós dois tá zerado é, eu vou pegar mais tesoura aqui, tem dois em volta olha que a construção aqui é minha, é cara também chegou ali na terra dos elfos negros e pilhares da cidade deles cara onde cara aqui na esquerda só que primeiro você tentar recrutar coisa melhor porque com esse exército aqui não vai rolar não agora como que eu vou recrutar coisa melhor sem dinheiro? aí é um mistério que nem eu sei ah e agora ele vai na pra frente se fodeu por que? ah, tá então ele vai tentar montar esse exército daqui nossa, tá você viu essa última brincadeira do Face? qual? líder de ginásio pokémon coloque uma foto sua e com 6 pokémon em sequência pra pra dizer qual que seria a sua equipe hum agora tá todo mundo fazendo isso aqui no meu ainda não meu, é só que a galera faz essa de testão só, é uma merda eita você precisa de jantar o teu amigo mas eu já tirei mais de 200 mas eu já tirei mais de 200 agora a lição tá melhor com medo de tira pra cagar perdido tinha uma batalha mais difícil que a anterior hum se você soubesse o medo que eu tô de não estar gravando esse negócio tô na dúvida de onde ir agora o que é que a legião da cova tá fazendo aí no meio do mar? legião da cova? é? tá limpando o zumbi né velho? não vai adiantar não vou aguardar aqui na cidade do chumbo até o próximo turn pra ver o que eu vou poder recrutar de melhor aqui hum tem uma alfaixa aí perto também acho que é isso concordo comercial novo não vou tirar um caninho de você aqui só pra aumentar minha renda agora eu posso conseguir coisas melhores pra ganhar dinheiro subterrópole revelada pontão dos escombros tem alguma cidade de skaven embaixo da tem skaven aí? tem skaven na minha cidade aqui da essa daqui Spectrus? não, pontão dos escombros ah tá nos escombros do nada skaven foda-se tem que colocar outra tecnologia agora exército custo de construção acho que seria bom essa renda decorrente de espólio capacidade de exército peraí não você vê esse cara aqui que tá atrás de você? é aquela tribo que eu pedi paz mas eu não não haverá paz para o caos custo de construção dei um descontinho ali declarar guerra prog ele tá aí perto ou não? olha não que eu enxergue declarar guerra você já alcança a cidade dele aí? não acho que ele tá aqui acho que ele tá por aqui se ele aparecer daí meu vassalo já ataca ele é não tem corrupção de personagem aqui na província que ele tava antes então acho que ele saiu como eu não sei porque as coisas estão acontecendo muito estranhas nessa campanha todo mundo aprende a fazer ilusionismo tá bom que você pode teleportar né? mas normalmente é só pra as batalhas então o cara teleportou e roubou minha cidade ainda aí o senhor e o seu joão o seu joão aham cadê ele? quem? o seu joão? não, outro varições locais, é? não entendi também deixa eu só ver se tá gravando peraí tá tá é que gato escaldado tem medo de água quente, sabe? ou é isso? acho que é essa a frase, né? alô? opa a gente tinha caído não, deixando você falar, pô vai, acelera, acelera vai, acelera, acelera quase novo esse botão de acelerar depois da atualização do passagem de turno mas é que o meu tá pra puxar as outras facção também ai as vezes ele pega uma facção ali do nada e fica ali os caras morrem nesse pequinho aqui é pra você ter noção da extensão daquela tribo de trolls seridulo de nagash e declaro guerra na tribo de trolls lá esse mapa tem quantas cidades essa tribo ah então, tem um espalhado no mundo inteiro ai os cachorros de Nordisk de novo é, normal os elfos nobres unificaram o Ultuan onde que é o Ultuan? é o Vortz o nome do continente do Vortz se chama Ultuan deixa eu ver aqui, o que eu posso recrutar agora liberou os meios gigantes quanto de manutenção? 215 tem 264 é acho que dá pra recrutar um mas eu vou ficar sem nada vou ali pegar meu tesourinho vou tomar atrição indo pra lá, mas que é merda pra baixo tem que ter tempestade enfim, a única fonte de renda que eu tenho é o tesouro agora ah, sério que você saiu pro lado direito? não, eu jurava que era o lado esquerdo não tem como não, eu vi o gelo ali, mas quanto que eu preciso pra construir meu negócio de renda? mil eu tenho 800 aliados vamos ver aqui Bretônia essas tropas 500 alto mais 900 boa Bretônia prazer fazer negócio, viu? Nordland eu tenho essas tropas Marimburgo 1.200 está alto meu amigo Alô? Opa achei que tinha caído essas tropas 1.500 de novo abaixo 1.100 razoável então 900 vai né Albrecht 1.200 vai né Albrecht 1.200 caralho o maluco é muito bom de vaca velho 700 ae beleza já escolhi 3.800 de dinheiro agora vou construir isso daqui e a dos espectros vamos colocar uma guarnição que pode escolher um ataque aí aqui negócio da cavalaria eu acho que é isso próximo turno meu dinheirinho já está maior aí se você precisar de dinheiro você pode me avisar tá? eu não tenho você pode me avisar como é que você vai me dar então? como é que você vai me dar então? eu disse que você pode me avisar ah beleza vou te dar total apoio pra você conseguir essa alaçada já colou do lado da cidade pra te ajudar é jibaja olha a minha olhada nossa coitada a tropinha aqui deve pegar reforço dele ainda né deixa eu ver pior que não pegou não? acho que vai ser automático mesmo acho que vai ser automático mesmo nossa morreu 4 croxy girl velho esse cara gosta de me sacanear né esse cara podia ter tirado vida de todas as unidades menos do croxy girl velho só que isso me parece aí o croxy girl volta a vida deixa eu ver Misma do desespero é isso é bom que o Maul Maga ele ele ganha mais experiência que o cara que o Nakai é ah é vai dar pra eu recrutar mais uma prop pera aí já que eu consegui recuperar minha renda né porque alguém comprou alguma cidade 140 mais 140 é 280 ah dá pra pegar os dois ué mas eu tirei sua cidade e você consegue recrutar tropa não faz sentido isso hã? é porque eu ganho renda a partir das cidades que eu tomo pro meu aliado sim aí eu peguei sua cidade e você agora pode recrutar uma tropa eu não entendi isso não eu recuperei uma cidade ah eu ganho mais renda sim peço perdão pelo vacilo maldade eu não entendi até agora porque você deixou atacar primeiro é porque eu te mostrei a mecânica da facção você só perdeu 8 mil né só tranquilo vamos lá próximo alvo nossa nem a cidade do trog não tá nem aqui perto não pode atacar todos os tempos no caminho que você chegar lá é vamos lá que o porte da perdição é o próximo eu recomendo você declarar a guerra de novo na facção dos monstros aí porque aquela ruína ali em cima vai ficar lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá espere um exército aí espere um exército aí que tem uma cidade de lá em cima ainda mas eles não estão em guerra com outro cara ali não? eles estão em guerra com você tipo assim o meu exército eles não conseguem bater e a guarnição também é mais forte que o meu exército é eu sou aliado eu não estou preocupado não estou preocupado com você porque ele tinha um exército de 14 lá na cidade de cima já deve ter aumentado tem o o o eu acho que ele tinha morrido esse exército tá bom eu só que ele tinha a cidade de lá em cima recrutando ah tá tá o forte do gelá brato ali isso forte forte de algum arroio fjord sim talvez eu aproveite a passagem de turno para esticar as pernas é verdade Céu limpo. Suas forças foram agraciadas com tempo bom. Abundância de rações e ritmo acelerado de marcha. Por isso a liderança de todos os exércitos da facção aumentou. Aí corta aqui para a parte de baixo e tá uma puta tempestade. Ah, não, saiu. Mas tava uma puta tempestade. Bom, eu alcance as tesouras. Não alcance. Não vou ver que o negócio é a mesma coisa. Dessa vez não vou lutar, mesmo exército. Ah, você não tem águia não? Ainda não. Acho que agora. Vamos ver se ela vai subir de level. Ok, 1996, meu ano de nascimento, de spoilers. Nossa, faltou um teco, velho, pra subir de level. Um tequinho. Nossa, não acredito no jogo que você fez isso comigo. Que absurdo, eu sou mais velho que você. Pois é, cara. Nossa, faltou literalmente um dedo pra subir de level. Você consegue ver a experiência dela aí? Tô vendo aqui. Caralho, maluco. Tem número eu não consigo ver, mas eu consigo ver ali que falta... 1570, ela tá com 1560. Era um tapa que você deixou de dar na batalha. Então, mano. Pô, eu sinto que eu vou conseguir dominar essa águia. Eu esqueci de bater naquele monstro, acho que eu não vou poder agora. Infelizmente, faltou a skill de domar monstros. Achei que você ia pro norte. Eu vou, mas preciso melhorar meu exército. Agora que eu tô construindo um negócio que dá renda aqui, minha construção de exército tá melhor. Ah, tá. Vai atacar o que primeiro? Fortaleza dos Condenados, ó? Eu tô pensando em passar aqui em Karondkar pra dar uma pilhada. Não sei se eu subo direto. Não há dúvida. Acho que não, eu vou direto pra Fortaleza dos Condenados, na verdade. Pensando que só abro mão dessa quarnição da Ilha dos Spectacles pra construir renda, porque... Eu preciso de renda. Eita! Eita! Caralho! Essa foi forte. Acho que dá pra abrir mão dessa construção. Não, vou deixar a guarnição da Ilha dos Spectacles, é muito vulnerável que é Porto. Mas quem poderia me atacar aqui sem obviver? Acho que ninguém. Dúvida cruel do que fazer. Não, mas depois eu vou construir um marco de renda lá e tá de boa, na verdade. Tá caralho! Ah, eu não sei o que fazer. Ah, eu não sei o que fazer. Você não pode recrutar? Você não pode recrutar? Ah, tá. Ah, tá. Que é o nível 4, que eu tô com um de crescimento. Acho que é melhor. Vamos abrir mão disso aqui. Construir esse daqui. Peguei em crescimento. Deixa eu recrutando aqui. Esses Lords de Viridia. Não sei. Dá pra pegar mais um espadachinho. 280. de renda? É caro. Vou recrutar um meio gigante e dois cachorros. Tem dois slots, dá pra anexar essa galera aqui, ok. Acho que é isso. Só pra ter uma cavalaria e um monstro. É, mas você tá faltando cavalaria pra você. Então. Aí eu tô recrutando dois cachorros. Se bem que a construção da cavalaria ia terminar nesse turno agora. Então eu meio que fui afobado, mas tudo bem. Dois calanguinhos. Eu fiquei sem dinheiro. Tô ganhando 40. Ah, mas o exército tá tomando forma já. Hã? Esse exército tá tomando forma. Entendi. Se eles não matarem meus cox e vão até lá? Resolução automática? Coloca o nome dele de não me mata, por favor. Vê se a resolução automática ajuda. Entendi. Agora eu só preciso de mais 4 mil pra fazer um Sauros com lança. Pra construir a parada? Aham. Pede pra mim aí. Não precisa não. Reduz a manutenção se você construir essa parada? Não, só libera o exército. E o negócio lá de reduzir a manutenção? Um ainda não liberou? Tier 3, aparentemente... Não, eu tenho, mas o excedente é 6. Daqui dois turnos. Ah. Botei. Esse aí que é importante aí você pede dinheiro. Não sei se compensa, vai me dar 150 de renda só. Não, mas reduz 5%, né? Não. 5% vai dar 5 de renda, né? 150. Não, rolou. 150. 5% do exército inteiro. É? Ajuda. Depois você pegar ainda lá o negócio do Nakai lá. Nakai... Vou te reduzir 15% da manutenção. Não sei se você tá pegando isso, ou você tá indo pra combate. Combate, por favor. Mas tá longe pra caramba aquilo negócio. Pela minha conta eu tenho que pegar 4, 5... Faz 5, 6 pontos pra poder pegar aquilo. 5 pontos. A sol da moléstia que tá aqui, meu louco. Bom pra lavar roupa. Vou dar banho aos cachorros. Que é o que eu pretendo. A hora que você quiser isso é a minha vida. Daqui a pouco vou fazer mais uns dois turnos. A gente para por hoje. Até teria gravado mais, né? Mas alguém chegou atrasado. Fazer o que? Acontece nos piores famílias. Se eu soubesse o medo que eu tô de voltar pra casa de noite... Que hora que você tá voltando? Não, é porque eu saio normalmente 11h40. Aí eu tenho dois ônibus pra pegar. Se perder... Não, mas a ideia é 30 reais de Uber. Nossa... Prefiro dar em cima da minha amiga Leves que tentar alguma coisa com ela. O cara vai atacar o portão dos escombras lá. Cu leões. E o Ulfric também. Esse exército não vai aguentar tanto. Tá... Sobe aqui minha filha. Tira esses cachorros aqui que agora tem cavalaria pra liberar. 130 de manutenção a cavalaria. Vou pegar mais uma espadachinha e uma cavalaria. Vou pegar mais uma espadachinha e uma cavalaria. 180 de manutenção a cavalaria. 280... 310... 410... 625... Aí vai passar um pouco. Hum... Daqui a pouco a gente resolve. Pode melhorar essa aqui. Realmente dá ainda mais a renda. E a gente consegue sobreviver. Ah, vai liberar as caçadoras também. Hum... Interessante o jogo. Talvez eu não precise dos gigantes. Mas os gigantes é tão legal. Os meios gigantes na verdade. Ah tá. Deixa eu ver aqui. Tá dois aqui. Apesar é que no final do jogo todo mundo tem antigrande, né? É uma desgraça. Isso. Com razão, né? O mundo inteiro vem com monstro pra te esmagar. É. Infelizmente só queria meu tequinho pra montar na minha águia. Ah tá. Beleza. Próximo turno é recrutar as caçadoras. Você não ganha experiência por turno também, né? Não. Só se eu tiver um daqueles heróis que dá treinamento. Você não tem? Eu até tenho. Mas eu tentei recrutar ele na minha campanha offline. E apareceu um cavaleiro da Bretonnia sem a metade do corpo fazendo T-pose. Então eu não recomendaria usar ele aqui. Ah tá. Mas eu tive o prazer de ver ele em combate. Espero ver um dia. Já estou invadindo o território alheio. Quem quer esse aqui? Pinaculial, né? Será que eu consigo tirar dinheiro do meu vassal? Provavelmente. Existe o pagamento. Ah. Consegui. Preciso de quanto para fazer aquela parada? Ah. Consegui tirar 1.200. Só preciso de mais 500. Agora. Aí eu passo. Proximo turno. Consegui tirar quantos deles? Acho que 900. Tá ótimo. Quase uma renda. É. Não. É 20 vezes o que eu estou ganhando agora. É. Eu acho que quando o caos chegar não vai ser nem eu e nem você que vai bater no caos. Vai ser o seu vassal. Eu acho que vai ser mesmo. Inclusive já apareceu o pagamento dos guerreiros do caos ali. Apesar que tem o senhor do caos ali, né? Adivinha só quem está vindo próximo de mim. O espirato? Tem alguém. Não. Agora onde ele vai atacar é um mistério. Você está com o exército aí perto. Não está tão mal. É meio ruim de andar nessa ilha aqui. Dependendo para onde ele for eu estou fodido. Esperar na ilha do meio e ver para onde ele quer ir. Esses árvores do caos aí não é aquele passaralho, não? Não. Vamos esperar quem concorda. Vamos ver para onde esse queridinho troll vai querer ir. Vamos para cá. Passa essa galera aqui. Tira... Esse cara aqui. Espera nessa dela do chumbo. Cadê o troll? Está aqui no mar do meu lado. Ah, tá. Agora tem um meio gigante no exército. Caçadoras custam... 138 de manutenção. Dá para tirar dois de vocês. Que as caçadoras tirem em movimento. Então é muito melhor. Três caçadoras... Perfeito. Pode vir. O bagulho aqui está louco. O bagulho aqui está louco. Só para tirar um de vocês. Só para... Maru tem só subir um pouquinho. Depende para onde ele for eu faço uma emboscada e pego ele. Surpresa. Nossa, um exército cheio dessa facção dos monstros aí do seu lado, olha. E outros estão recrutando ali que está pela metade na planície de Naglafari ali. Eita, eu não consegui tirar dinheiro deles agora. Sim, talvez eu esteja sendo caçado. Ah, está aqui o exército do monstro, né? É, então. Ele está vindo próximo de mim também. Aonde? Ele vai vir. Eu sou o único inimigo que tem nessa direção dele. Ah, tá. A gente não lutou hoje ainda, né? Então, partiu. Com você eu acho que não. Você consegue ver o exército dele aí? Tem um exército dele aqui perto. Mas você conseguiu ver o que tem no exército? Escapelou? Não sei, mas eu tenho medo. Ah, cães de guerra só. Vamos lá brincar então. Eu também estou com medo de lotar automáticos. Vamos perder nos próximos. Você salvou? Espera aí. Isso é importante. Você não clicou ainda, né? Cliquei agora. Tá, deu tempo de salvar. Vamos lá. Vamos lá. Deu tempo. Vamos embora. Espaga cachorro. O que que eu vou te dar aqui? O que que eu vou te dar aqui? Trista vermelha? Não sei. E os dois próximos. Evitarei de usar ele que está machucado. O que que eu tenho aqui? Ah, tem a magia agora, né? Da rajada de vento. Vai ser meio difícil de usar com os cachorros, mas acho que aquela infantaria dele dá. Ele tem duas infantarias só. Onde que ele está? Eu não estou vendo. Tudo para a frente. Está na frente, né? É só a gente sair batendo tudo que a gente vê na frente aí. Toma cuidado com seus arqueiros, porque só tem cachorro lá. Vou colocar meu bichinho aqui. Que legal. Os crossglores ganham as cores diferenciadas por causa do ambiente. Quer dizer, o jogo inteiro ganha. Sim. Deixa eu dar uma olhadinha no Nakai. Está bonitinho. Bora até acabar a F. Eu fico olhando não. Quero o Nakai esmagando a cara desse maluco aí. Dando um mágico rodado. Ataque em forma de gota se não fosse possível. Não lembro como fosse possível. Clica, segura onde você quer usar até direcionar a magia. A gente precisa usar da esquerda para a direita. Você clica. Segura na esquerda e mira para a direita. Só mexendo o mouse. A gente não vai conseguir se circundar eles. Porque os caras são muito mais rápidos que a gente. Então... Só vamos. Eita. Eita. É muito rápido mesmo. Eita. Parado para não tomar muita investida. Acho que vai dar para usar. Ah, tá. Usa ali onde estão os caras seguros. Eita. Eita. É assim mesmo. Normalmente o caverso dele daquele cachorro é uma bosta. Essa é a sensação muito rápida, né? Invergência harmônica Cadê o líder deles que eu nem vi até agora? Boa pergunta Eu tô tentando achar algum lugar aqui pra jogar as magia, mas os caras correm Ah, tá aqui no meio brigando com os coxigores Ah, ali Vai na cara, isso Eu deixei na cara e vou fazer x1 aí pra ficar bonito Tapa na cara Eita Nossa Caralho, você viu isso? Tomou tanta flechada na cara A flechada é leve, eu tomo lança É, lança, é Agora vai tomar mais uma Correu aqui de vez Corre em novo, corre em novo Correram Não quero te dar lançada, nossa o maluco é rápido Fazer aquele disclaimer que só é correto agredir um cachorro ou se ele estiver corrompido pelo caos Tipo essa aberração aí O maluco tá vencendo o Nakai na corrida 50 de velocidade Toma, o Nakai deu um golpe, o Shuriken pra cima ali Bandeira do espantalho É só atinge unidade voadora Que adianta Aí quando você tiver um monstro voadora ajuda Não, ele só atinge unidade voadora Então, aí quando você tiver um terradonte, que briga no ar no caso Aí você coloca uma dessa pra ele e ajuda Porque aí ele vai estar brigando com alguma coisa voadora, talvez Beleza Próximo turno eu já pego ou corrente de raio ou cometa casadora Boa Tem casadora Tipo, pegar cometa Óbvio, esse fogo já gosta dessa magia Pela que ela gasta muito Muito, é Só dá pra lançar as duas vezes Beleza Agora, próximo turno já tem o desconto de manutenção Só por isso que eu fiz essa batalha Top Já pode tacar esse much dos Grains aí depois Não tem exército, passa em cima, é a regra Eu sou uma horda, o objetivo é esse Tem que pintar a Cidade Norte de verde aí Agora eu não sei se aquele exército do Trog consegue feitar alguma guarnição Então, a minha ele consegue se ele pegar essa guarnição sozinho Eu só preciso ver pra onde que ele vai atacar agora Pra emboscar ele Ué, eu acho que tem uma carruagem? Tem Carruagem e depois mamute Não, mamute eu lembrava, mas... Cavalo, carruagem e mamute Mas ele é muito mais estiloso sem montaria Por que o mamute ele fica só sentado olhando aí, não tem graça Imagina, você é o desafiante eterno, um puta guerreiro experiente Aí você tem que ficar sentado olhando na batalha É, não faz muito sentido A menos que você fale assim Ah, não tem ninguém digno de me enfrentar aqui Então eu vou ficar só olhando Meu mamute pisar nas pessoas Aí mamute é forte pra cá não, também É Apesar que as animações são bem melhores sem montar Não, vassalo Meu vassalo só tem tropa fraca Recuou O importante é ele ter exército, já machuca Oh, carai Matou Mas tem outro exército do lado ali É Mas ele fica andando sem acampar E essa facção da... É, tem uma... Essa facção de Tchrall Tree Ela é tipo uma facção de alta floresta, só que é só de árvores Acho que não tem motivo pra gente brigar com eles Aonde que eles spawnam? Então eles estão aqui em Norsk, eles estão pedindo a cor comercial comigo, eles pegaram alguma cidade O que você acha? Ou eu recuso? Não, pode aceitar É que você pode bater nele, se você quiser a Norsk inteira, já que você tem toque Não, mas eu não sei... Qual o lado de Norsk que eles falam? Eles estão no norte de Norsk, bem no meio Um meio Eu vou deixar pra você, vai Pra você brigar com as árvores Ah, fica aí, ó A cor de comércio? Aí, ó Boa, vassalo, caralho Isso aí, mano Aí sim, ó Puta que para Eu respeito Caralho Gibaja Aqui é pica Servos do caos Aonde?